O Palmeiras jogou aí nos seus domínios no Allianz Parque e acabou empatando a partida com a equipe do São Bento O Palmeiras até marcou esse gol, estava impedido, teve outras boas oportunidades de gol, a equipe do Alvo e Verde Praticamente dominou a partida, não teve tantos riscos de tomar gol, nenhuma outra bala Foram um ataque aí, essa bola na trave também, uma ajuda de ação O Palmeiras poderia ter saído com vitória, estreado com vitória nesse jogo aí de ontem Aliás, de sábado, quando o Palmeiras estreou no sábado pelo Campeonato Paulista Mas acabou ficando no 0x0, jogando no Allianz Parque Bom, muita gente falando assim, ah, o Palmeiras começou mal, o que começou mal mesmo foi o Corinthians O Palmeiras começou com um empate e o futebol tem disso, às vezes a bola não entra, acontece E foi o que ocorreu com o Verdão nessa partida desse final de semana E com reestreias do João Wilson, recuperado de lesão no joelho E do Rafael Veiga, que perdeu parte do final da temporada do ano passado Devido a uma lesão no tornozelo Hoje teve aí notícias sobre a Leila, falando que o Palmeiras vai reaver aí Os atletas que foram vendidos, né, o Palmeiras vai se reforçar Muitas críticas aí em relação às perdas de jogadores agora Mas ela justifica, né, a saída e a falta de reforço até agora Ela falou que não é irresponsável e que está tudo certo, tudo dentro do planejamento da equipe Após as saídas do Urbanino e também Gustavo Scarpa para o Northgan Forest da Inglaterra A presidente afirmou que o clube vai buscar reposições, mas não será irresponsável Bom, vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos para o Palmeiras se reforçar O Palmeiras tem um bom elenco, ainda tem, mesmo com a saída dos olhos dos jogadores E deve voltar a jogar bem aí, teve esse lance também impedido, né Um gol que poderia ter sido aí no finalzinho da partida, não foi